Sexto páreo do programa, os saltos no box, Bela de Tiger. O segurador vai aquietando ela. Tudo pronto? Atenção! Foi dada a partida para o sexto páreo do programa. Avança por dentro, Killer Queen. Vai avançando lá por fora, em pré-Sofia, com Bela de Tiger. Vai tomando a primeira colocação, vai livrando cabeça, pescoço, meio corpo. Lá por fora, em pré-Sofia, em segundo, por dentro, Killer Queen, em terceiro. Vão se aproximando da reta final e Bela de Tiger, cabeça abriu, contorna a curva de chegada. Entram pela reta final, a Bela de Tiger abriu e, junto aos paus, a Kremlin, de golpe, tomou a primeira colocação. Juntamente com o Ecrã Magique, procurando uma passagem. A cara branca avança lá por dentro, vem tentar a segunda e a primeira. Na ponta, a Bela de Tiger, juntamente com a em pré-Sofia. Lá por dentro, Kremlin, a Bela de Tiger, voltou a ponta. Livrou pequenina vantagem lá por dentro, Kremlin em segundo. Pisaram a seta dos 200 metros finais. Na ponta, a Bela de Tiger, em pré-Sofia, aperta o cerco por fora, tenta a primeira colocação. Frente aos sócios, na ponta, a Bela de Tiger. Avança a Ecrã Magique, cruza a faixa final. Descontava uma barbaridade essa meia.